Galera! Uhuuu! Uhuuu! Por que que eu tô feliz? Tá vendo isso aqui? Ah, mas é o seu porco! Ah! Peraí! Ah! É, o defunto é outro! Isso, gente! Vai quebrar a hora mina! Cuidado tem que guardar! Ah, tem que guardar! Quebraram ninho! Ah, mas a rolha não foi pro chão! Não! Vai, vai no chão! Uhuuu! 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 Olha lá! Vai! Vinagrou ou não vinagrou? Tá boa ainda? Oiêêêê! Espuma de praça! Vitória do Brasil! Eu festejo em nome de todos os brasileiros do meu país! Que eu sou brasileiro, eu sou o Brasil! Sim! Eu falei pra você! Quer falar alguma coisa? Sim! Tchau, querida! Ahahahah! É isso aí, galera! Tchau, querida!